Eu olho muito pro céu É que eu ando de ônibus Bebo no copo de requeijão Combino terno e chinelo Gasto tudo o que ganho Com farrinha barata Trabalho o ano inteiro Mas a minha grana Não dá nem pro cheiro Eu olho muito pro céu É que eu ando de ônibus Bebo no copo de requeijão Combino terno e chinelo Gasto tudo o que ganho Com farrinha barata Trabalho o ano inteiro Mas a minha grana Não dá nem pro cheiro Quando minha mãe me liga Digo que está tudo bem E diante da rotina Que você nunca vem Eu volto pra casa Desarrumada Nada tem pra fazer Eu vou pra cozinha A porta da vida E o miojo vai bem Eu olho muito pro céu É que eu ando de ônibus Eu bebo no copo de requeijão Combino terno e chinelo Gasto tudo o que ganho Com farrinha barata Trabalho o ano inteiro Mais a minha grana Não dá nem pro cheiro Trabalho o ano inteiro Mais a minha grana E é que eu ando de ônibus Quero que gonna Tuinner Quezięki Quero que vai Que Ou Que Que Tera